E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje, mais uma vez, vídeo de last day O vídeo de hoje é um bug muito louco, meu camarada Renan pegou e gravou pra mim Olha onde foi parar a moto dele, gaterra E vamos botar um player que vocês verem aqui, vamos lá tirar essa parada da tela Olha isso, cara, ele vai ficar rodeando aí pra vocês verem que não é caô Cara, impressionante isso, ó, foi ali, beleza, deu a volta de novo Caraca, já aconteceu com algum de vocês isso daí alguma vez, galera? Deixa no comentário aí, eu pelo menos nunca vi isso, cara Passou por dentro de tudo ali, tá enfincado ali na parada do bunker, entendeu? Olha isso, ele veio aqui fora aqui, ó, vamos ver aqui se tá acabando o vídeo aqui ou não Gravou um minuto de vídeo, caraca, moleque, top demais Galera, postei um vídeo também, um mega vazamento Vai aí, o link vai tá na descrição, galera Se você não viu ainda o vídeo de hoje mais cedo, galera, impressionante Olha isso daí, cara, olha que massa, cara Show de bola, rapaz Não tinha visto um bug desse não, cara É um bug visual, valeu, galera? Então vamos fazer o seguinte, vamos partir pra nossa gameplay agora Chegamos aqui na parada de motoqueiro, galera Pô, esse bug, cara, muito louco, cara Eu não tinha visto esse bug visual Mas foi da hora mesmo, impressionante essa parada aí Vamos lá, galera, vamos lá, vamos invadir aqui, ó Vamos ver o que nos espera aqui nessa parada de descanso aqui do motoqueiro Vamos ver se a gente consegue sapecar geral, hein, galera Tem que ficar na atividade aqui, porra É tenso, cara, é tenso Vamos ver aí, ó, já chegamos direto ali na parada ali, ó Já tem os caras ali, ó, vamos botar no automático aqui, galera Já era Vamos lá, vamos comer na parada aqui, ó Toma aí, porra, matamos geral? Porra, pensei que eu tinha morrido aí O cara tá metido, pensei que eu tinha matado todo mundo, galera Só um que dropou Caiu aqui na moto aqui, mas não apareceu o X Dois Ah, tá aqui, ó, mas só tem um Xzinho aqui, galera Rapaz, me deixou até sem roupa, malandro Aí, o que que acontece aí, galera, aí, caiu Aí, aí, o que que acontece aí Brincadeira não, cara, brincadeira não Vem com as vidinhas de roupa Porque eu demorei a matar eles, será, galera? Será? Deixa no comentário aí o que vocês acham aí Se foi porque eu demorei a matar eles Vamos lá, vamos Pegando o que dá pra pegar aqui desse escandango aqui Essas paradas eu não vou pegar, não Esse uniforme, esse aqui eu quero, quero Essa parada aqui eu quero, beleza, show O cara ali me deu uma porrada, galera, e já Já tirou vida pra cacara Galera, eu vou pegar todos esses viados que tem aí, galera Eu vou lotar de... De comida, meu Minha parada lá pra gente poder jogar Botar na parada da churrasqueira lá, hein, galera Vamos lá Vamos beber uma água aqui, galera Vamos beber uma água aqui, show Vamos jogar pra cá pra esvaziar tudo que tem direito aqui Beleza, joga pra lá Joga pra cá, né, galera Cadê o chapéu? É, vamos ver, vamos ver aqui Vamos ver aqui, ó O que eu vou fazer aqui Vou jogar uma parada aqui na... Vamos jogar essas arminhas aqui, fedidas aqui Essa parada eu vou ficar pra poder... Já vou equipar, né Que eu vou pegar o enviado ali bonito com essa parada aqui, galera Vamos só pecar geral com essas paradas aqui, hein, galera Vamos botar no colete aqui, beleza, show Parada tá cheio Vamos... Vamos fazer o seguinte Vamos encher essa parada aqui? Não, tô com muito, cara Peguei tudo lá Dei mole nesse detalhe também, galera Dei mole nesse detalhe aí Vamos pegar o boné ali Boné com a vida cheia, mano Boné tá cheinha ali Vida cheia não, né Vamos lá Caraca, é muito viado ali, mano Para de motoqueiro de gay essa porra, malandro Nada contra, hein, galera Nada contra Sem preconceito, valeu? Vamos lá Pega ali, beleza Show de bola Três cupõezinhos amarelos, rapaz Ó, tá bonita a parada Olha essa texturazinha aí, ó Textura militar, galera Textura militar Pegamos tudo que tem direito aqui Mas nada de bom Vamos abaixar aqui Vamos começar a nossa destruição Aqui nesses... Nesses viados aí, galera Foge não Toma Já era Já caiu Vamos pegar o outro aqui, galera A parada de motoqueiro Que foi muito simples, hein, galera Muito simples mesmo Show Não vem mais aquela horda de... Aquela horda lá, né Pelo menos eu não tenho pego Quem tem invadido aí A vida aí, galera A vida aí Deixa no comentário aí Quem tem invadido aí Que tem feito aí de... De bom aí, galera Vamos pegar todo mundo Que tem direito aqui Vamos pegar esse viado todo Que tem direito aqui Vamos lá Vem outro ali, ó Aqui, cara O viado tá aqui Ele tá, porra Pega aí, ó Pega aí, beleza Show Vamos lá Pega tudo e vamos que vamos, galera Moleque Rapaz O viado tão esperto Essa porra mesmo Não vai, ó Ah, não É porque esse aqui tá morto, cara Pô, ficou de um jeito Que até parecia que... Tava vivo, cara É que ele corre O palhaço corre, mano Eu vou largar o aço Nessa porra toda, mano Eu vou largar o aço Nessa porra toda Cadê? Vamos pegar a nossa... Nossa metraca aqui, galera Vou largar o aço neles todos Já era, galera Aqui Já era Vamos pegar tudo Que tem direito aqui, galera Vamos matar todo mundo Que tem aqui, galera Vamos matar todo mundo Tem que dar dois tiros, galera Tem que dar dois tiros de AK Pra gente poder sapecar todo mundo, hein, galera Sapecar todo mundo Vamos ver aqui Que a gente consegue aqui, hein Vamos ver o que a gente consegue Eu não fui no vendedor, hein, galera Dei mole, hein Será que ainda tá lá o vendedor? Não sei, hein Vamos ver aqui Vamos pegar aqui Não dá Já pegamos essa parada aqui Desse viadinho aqui Esse aqui também pegamos Beleza, pá Aqui acho que não pegamos não, hein, galera Vamos lá Matamos só os caras Desviados de metraca, ó Não pegamos Que aqui dá pra fazer um Bifão maneiro, hein Pega aí, pega aí Beleza, tem outra aqui Show de bola Aí sim, galera Aí sim Porra, caralho Aperta ali Não vai, malandro Que isso Dá tão nervoso, galera Dá tão nervoso Vamos fazer o seguinte, galera Tô bem equipado aqui Na parada aqui, ó Vamos colocar essa parada aqui E vamos ver se tem alguma coisa Diferente pra gente aí, ó Vamos equipar aqui Vamos botar pra dirigir aqui Vamos que vamos, galera Vamos que a gente aqui É insanidade mesmo Já destruímos na parada do motoqueiro Galera, que bug doido Deixa no comentário Quem já viu um bug desse aí Eu nunca tinha visto, cara Nunca tinha visto mesmo Vamos ver aqui o vendedor Vendeu aqui, ó Vendeu tudo aqui ainda, galera Vendeu tudo aqui ainda Vamos colocar aqui pra dirigir aqui, ó Vai morrer Vai morrer no meio do caminho, galera Hum, demora, hein Ah, não, não Tô vendo ali a nossa energia O combustível vai de boa, galera O combustível vai de boa Vamos ver o que a gente tem que preparar aqui pra ele, cara Vamos ver aqui O que a gente tem pra preparar aqui E vamos lá Vamos ver o que a gente faz aqui Se não for coisa de agrado Eu vou deixar pra lá, hein, cara Não vou pegar esse baú, não Valeu Não vou pegar esse baú, não Porque Já viu, né Vamos ver, pessoal A gente tem uma paradinha aqui, cara Pô Seria da hora, né, cara A gente poderia oferecer O que a gente tem aqui pra ele, ó Corda e prego, galera Corda e prego Então eu vou fazer o seguinte Eu vou na minha caixanga Buscar corda e prego E já volto, galera Já volto Vamos lá Vamos botar pra caminhar aqui, galera Vamos botar pra correr aqui Vamos botar pra dirigir Vamos ver Oito segundos, né Vamos ver se tem coisa boa aqui pra gente, hein Colocar e entrar aqui Vamos lá Vamos com tudo Vamos com tudo Que a gente aqui é insanidade Então, galera Vamos correndo aqui Vamos lá Vamos pegar logo esse Vendedor aí Vamos ver se a gente consegue Alguma coisa de bom aí, galera Vamos ver se a gente consegue Alguma coisa de bom Botar pra dirigir aqui Gastar combustível mesmo, cara Vou na propaganda, galera Eu vou pegar Vou cortar na propaganda, valeu Porque Eu não usei propaganda Opa Opa, galera Caixinha de evento aqui Vamos no vendedor Rapidão aqui Vou botar pra dirigir Não vou na propaganda agora, não No vendedor Pra lá Pra caixinha de evento Eu vou na propaganda, valeu Ah, moleque Aí sim Aí sim A gente tá carne de pesquisa Tá bem que eu fico com mais armas, cara Sempre aparece eventozinho aí Caraca, moleque Top, hein Pegamos três eventos Que isso Bug da moto Mais parada de motoqueiro Rapaz Top demais Vamos lá Vamos trocar logo com esse candão aqui Vamos ver aí Show de bola Beleza Vamos botar aqui o prego aqui Vamos botar a corda aqui Vamos Beleza Vamos voltar de volta aqui Opa Show A gente volta com o prego aqui Vamos lá, galera Vamos lá pegar todo mundo que tem direito lá Que lá a gente Ah, moleque Agora sim Ficou bonito, hein, galera Agora ficou bonito o vídeo Ficou top Entendeu? Galera, deixa quem tá assistindo o vídeo aqui Até agora Hashtag Quero sorteio Tô preparando sorteio pra vocês, hein, galera Dependendo do feedback de vocês aí A gente vai botar um sorteiozinho aí Vamos botar propaganda aqui Vamos lá, galera Vamos na caixinha aqui Que já encheu aqui Vamos lá rapidão O bunker tá zerado Zerou ainda agora E eu vou cair pra dentro do bunker de novo, galera Vamos cair pra dentro do bunker Pra gente poder ficar bonito na fita, hein, galera Que a invasão no bunker É a mais frenética que tem no jogo Entendeu? O terceiro andar é insano, cara É insano mesmo Vamos sapecar todo mundo aqui Nessa área aqui Vamos que vamos, galera Bateu sono de novo Rapaz, vamos lá Tá morrendo de fome aqui Olha, tem um bife pra comer aqui, ó Show Aí sim Vou comer um Comemos dois de bife aqui Nem encheu a parada ali, mano Caraca Vamos ver aqui, ó Beleza Pega fruta aí A gente come fruta Ah Não, não vou abrir Não vou abrir, não Vou pegar esse gordão primeiro Qual é a graça que tem de abrir e ir embora Pelo menos esse gordão aqui Eu vou sapecar na cabeça dele, galera Show E mais um Agora Caraca, vocês viram, malandro? Olha ali a cabeça dele Onde foi parar, cara Porra Na árvore Se não bate na árvore Meu Deus do céu, galera Meu Deus do céu Olha isso Show Caraca Aqui é maldade mesmo Olha onde eu joguei Aqui as pernas Meu Deus do céu É a arma mais letal do jogo A arma mais Monstruosa do jogo Mais monstruosa aqui Vamos ver o que tem aqui No Na caixinha aqui, galera Vamos ver o que tem na caixinha aqui Caraca, moleque Caraca Essa arma aqui tinha que Tirar mais vida, cara Porque ela é muito forte Muito, muito mesmo Tá vindo o zumbi ali Querendo sapecar a gente ali Vamos lá Vamos pegar ele Vamos pegar ele logo aí, ó Show Uma só, galera Que isso Botar aqui no lugar da corda Aqui Vamos ver se a gente Ache mais um zumbi Aqui pra fazer uma doreira Aqui, galera Vamos ver Tem mais zumbi não Zumbi tudo com medo da gente Tudo com medo da gente É, galera Ah, vamos pegar esse viado aqui Vamos pegar esse viado aqui Vamos ver Onde ele vai parar Vamos ver Vamos, vamos, vamos Ah, parou ele mesmo Pô Franguito legal, hein Beleza Show Pega a paradinha aí Galera Vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado aí Tamo junto, abração Fui Tchau 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 Tchau